Da sala de aula para o dia a dia, os projetos de extensão universitária são uma forma de levar o aprendizado de jovens estudantes a quem mais precisa. E as instituições de ensino superior que desenvolvem projetos de inclusão social tem até 22 de março para enviar propostas e receber o financiamento do programa de apoio à extensão universitária, o Proeste. Um portal que conecta movimentos sociais de todo o Brasil na busca de uma educação de qualidade para jovens e adultos. O projeto foi construído por estudantes, professores e pesquisadores e reúne artigos, vídeos e projetos que têm como meta melhorar a vida de brasileiros que não tiveram acesso ao ensino fundamental. Não é um problema só de governo, é um problema da sociedade, dos trabalhadores. O projeto existe desde 2005. Agora ele vai receber recursos do Programa de Apoio à Extensão Universitária, o Proeste, um total de mais de 130 mil reais. Este ano, projetos como o portal do Fórum de Educação de Jovens e Adultos vão receber mais de 80 milhões de reais do Ministério da Educação. Os recursos são para projetos de extensão universitária que tenham foco em políticas de inclusão social. Ganha a população que é beneficiada pelas ideias compartilhadas e postas em prática e ganham os estudantes envolvidos com o projeto, que conhecem uma realidade diferente da vivida em sala de aula. A gente trabalha em prol de uma minoria, um grupo de pessoas trabalhando em prol do próximo. É um trabalho muito bonito. Não adianta ser um doutor, um mestre. Aliás, ter qualquer formação sem uma perspectiva política, uma atuação com a sociedade, junto com a sociedade. E aqui eu aprendo isso. Eu consigo olhar a prática acontecendo. Podem participar dessa seleção universidades públicas federais, estaduais e municipais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e os centros federais de educação tecnológica. O resultado sai no dia 21 de junho.